Olá, graça e paz, eu sou o apóstolo Miguel Ângel. Estou aqui para engrandecer, glorificar e exaltar o seu santo nome. Você sabe, Jesus viva a interceder por nós. E Ele está agora, neste momento, orando por mim, orando por você, intercedendo diante do trono por cada um de nós. E sabe que a intercessão de Deus não falha, é perfeita. É uma cobertura de um manto sagrado sobre as nossas vidas. Deixe-me dizer-lhe um fato importante. Depois de termos passado um mês ensinando as questões da confissão, do bom uso da língua, da boca e dos lábios, pois eles geram vida e morte, ou morte, hoje começamos o mês doutrinário da nossa igreja. Eu gosto muito, como um pastor reformista, um teólogo reformista, eu gosto muito que o povo tenha acesso à teologia, ao ensino, à explicação e ao ensino de quem é Deus. E que conheçam a plenitude das doutrinas sãs, a revelação da graça. A doutrina é aquilo que se ensina, que se explica a respeito da palavra, a palavra para a igreja gentílica, a palavra transformadora, a palavra renovadora. E você sabe, não se pode viver cristianismo sem a graça de Deus. A lei, o ministério de condenação, de morte, é doentia e manipuladora. Não existe coisa mais manipuladora da vida do que você fazer parte de um ministério legalista. Ele te manipula, ele te ameaça, ele te confronta. Deixa você num estado de perplexidade, deixa você num estado catatônico. Você fica para morrer com as coisas da lei. Tanto se fala de diabo, de demônio, que a pessoa entra em morte espiritual sem se aperceber. A graça de Deus, não. A graça de Deus é vida. A graça de Deus revela a Deus. A graça de Deus é a única sã doutrina. Lembre-se que quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, Timóteo, fica em Éfeso e não permitas que ensinem outra doutrina. Então, hoje, como nós começaremos, vamos dar início ao mês das doutrinas. Paulo fala aos filipenses 3.12, Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado em Cristo. Paulo fala de uma perfeição. E disse que ele prosseguia para conquistar esta perfeição, esta maturidade, este saber viver o cristianismo. Não há cristianismo verdadeiro e legítimo sem a graça de Deus. Então, você que está aqui na zona oeste, na zona norte do Rio de Janeiro, eu lhe encorajo, venha estar conosco. Será agora às sete e meia da noite, já temos bastante tempo. Nós temos agora a BRT passando aqui praticamente a 50 metros da igreja, temos todas as linhas de condução, temos parques de estacionamento, temos, se você vier de helicóptero, você pode aterrissar num dos meus terrenos da igreja, mas venha, venha e venha cultuar a dele, venha conhecer a verdade. Jesus disse, se você conhecer a verdade, você vai ser livre. A graça de Deus é a plenitude de graça sobre graça. É uma verdade que só Jesus trouxe. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. É a verdade que verdadeiramente torna um homem de Deus, uma mulher de Deus, como cristãos legítimos e autênticos. Eu aguardo por você. Meu telefone é 3017 9090, 021 Rio de Janeiro, sete e meia da noite, rua Maricá 320, paralela a Cândido Benício. Só posso, Sr. Miguel Anjo, eu quero me despedir de você aguardando a sua visita à igreja. Graça e paz em nome de Jesus. Vamos prosseguir para conquistar a perfeição que Deus tanto quer que o seu povo viva. Graça e paz.